Hoje eu vou falar sobre futebol, porque nessa semana faz 70 anos que foi inaugurado, em 1950, o estádio do Maracanã, o templo do futebol. Durante muitos anos o Maracanã foi o maior estádio de futebol do mundo. E hoje eu vou lembrar um pouco da história do Maracanã, que ao ser inaugurado foi o palco de uma derrota do Brasil para o Uruguai na Copa do Mundo de 50. Mas ele foi o templo do futebol onde Pelé, o maior jogador da história, reinou com jogadas incríveis. Foi lá no Maracanã que o Santos foi campeão mundial frente ao Milan. Foi no Maracanã que o Corinthians também foi campeão mundial frente ao Vasco. E o Maracanã também foi palco de Frank Sinatra, foi palco de Paul McCartney. O estádio do Maracanã foi mudado. Aquela época foi uma época gloriosa para o futebol brasileiro e para o Brasil também. Para a Frente Brasil foi quase um hino da seleção brasileira de 1970 no México. Foi campeã. E foi composta pelo Miguel Gustavo, um ginglista. O jingle tem que ter essa característica. Tem poucos segundos para agarrar o ouvinte rapidamente. Uma melodia fácil. O Miguel Gustavo era um ginglista, mas também compositor, ao contrário de outros ginglistas. Por exemplo, Doutor em Anedota, que era do Jorge Veiga, também é do Miguel Gustavo. Agora, a música para a Frente Brasil, que foi repetida, 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 agnáusio, é inevitavelmente ligada à ditadura militar. Porque aquela era a época da ditadura militar. O governo estava apostando na seleção brasileira de 1970. Tanto que, recentemente, a Regina Duarte lembrou como era gostoso cantar para a Frente Brasil, o que inevitavelmente dá a impressão de dizer como era gostoso a ditadura militar. Para a Frente Brasil foi uma marcha que, pouco a pouco, foi sendo esquecida exatamente por isso. Pelé não foi só o maior jogador da história de futebol do mundo, reconhecido tacitamente. Ele foi também o homem mais conhecido no planeta Terra, na Ásia, na África, na Europa, nas Américas, em toda parte. Pelé era conhecido. Ele só não era conhecido na Lua, porque não tinha habitante nenhum na Lua. Pelé foi o único jogador, porque eu, como São Paulino, torcia a favor do adversário. Quando eu ia aos jogos do São Paulo e Santos, no Pacaembu, o que eu queria ver era o Pelé. Se ele marcasse um gol contra o São Paulo, tudo bem, era ele que marcava. Isso não se repete em momento nenhum, pelo menos na minha vida. Pelé era um homem que não era do poder, ele era da vitória. Pelé deu confiança ao Brasil. E nós temos que agradecer a ele. Ele nos deu confiança. Algumas das mais célebres jogadas do Pelé foram gravadas. Outras ficaram retidas na memória de quem viu. O que se via em Pelé era que ele era uma pessoa inteligente e intuitiva. Eu me lembro de uma dessas jogadas que era impressionante. Certa vez, ele deu um chute de leve da bola contra a canela do adversário. E com isso, a bola foi pela linha de fundo e ele ganhou o lance. O cara nem sabia o que aconteceu. Ele serviu de parente para a bola sair a favor do Santos. Não é incrível isso? É de um cara inteligente, com uma intuição fabulosa, um corpo atlético, uma visão panorâmica. Ele pressentia quem vinha do lado de trás. A capacidade de cabecear, extraordinária, era fulminante. E fazia dobradinha com grandes jogadores do Santos. Foi a maior escola de futebol que eu vi na vida. Pelé e o Santos Futebol Clube. Pelé!